Hoje eu escolhi uma música muito interessante, né, chama Happier Than Ever, né, deixa eu ler aqui, Billy O'Connell, né, essa música interessante, né, Happier Than Ever, né, é uma música recente, então é bacana, né, tava também falando com uma aluna minha, que é, né, ela é adolescente, e é legal que eles têm esses repertórios modernos, né, então pra mostrar pra vocês que o saxofone, né, é muito versátil, embora a gente consiga tocar músicas clássicas, né, jazz, bossa nova, pop, rock, mas também a gente pode pegar músicas atuais, né, então eu nem conhecia essa banda, esse grupo, e ela me apresentou, né, falou, olha só que legal essa música, daí eu dei uma olhadinha também no YouTube, já dei uma pesquisada, e preparei essa música justamente pra gente abordar essa questão da sonoridade, né, então chama Happier Than Ever, e o bacana, então, como vocês podem ver, é que o saxofone pode ser bem eclético, a gente pode tocar do jazz ao pop, né, essa música parece que não tem nem um poucos meses, né, não tem um mês, dois meses, né, que foi lançada, então, muito bacana, vai dar pra gente mostrar que é possível tocar qualquer música, tá certo, pessoal? Tchau, tchau.